Alô pessoal, bom dia, eu sou o Dia Guiais, estamos aqui para mais um reposte para vocês Começando aí segunda-feira, as coisas fazendo uma cara de quero me agarrar Eu continuo achando que não tem que se agarrar coisa nenhuma Embora a gente esteja ainda, vamos falar aqui de S&P Aqui com o Bollinger fechado, sem tendência etc e tal Só que se a gente for jogar a moeda para cima, ela tem mais chance de cair para o lado negativo Do que para o lado positivo Por enquanto a gente vai segurando ali embaixo de uma linha importante Não conseguimos romper, enquanto estiver isso trabalhando nessa faixa de 90 Começar a perder preço a 70 e depois 42 Por enquanto aqui a gente não terá resolvido A gente começa a ter algum respeito só se a gente conseguir romper o 213 Fora isso, esquece, porque a coisa continua encebando para depois ficar esquisita Nosso querido Nasdaq, também a situação bastante semelhante ali Foi morrer em cima de uma linha Então quando a gente trabalha e morre em cima de uma linha A gente acaba se enroscando em cima de uma linha É uma ótima oportunidade para fazer um fundo, fazer um topo etc e tal Agora também se a gente perde a linha ou ganha a linha no caso de uma A coisa também não tem como segure mais No caso aqui se a gente perder a linha E aqui a gente vê que tendência de venda, coisa praticamente agulhada O Bollinger ainda aberto, então aqui O gráfico aqui é mais para o lado negativo ainda do que a gente tinha visto a S&P Aqui está muito mais arrumado Nosso querido Tim Tunes, uma situação também semelhante Depois de soltar um tremendo do Hammer E um spinning top que não decidiu nada Soltou agora a barra positiva Querendo dizer, olha, está tudo bem comigo Está tudo bem com você Eu quero ver se a gente conseguir ganhar R$17.500 R$17.700 A gente começa a achar que pode, quem sabe, talvez, ficar tudo bem Fora isso, meu amigo, esquece Para baixo R$380 Então a coisa volta a demolir com o objetivo lá na faixa R$17.150 Aqui por enquanto a gente muito mais arrumado de venda do que de compra Embora não esteja uma coisa ainda classificada muito clara ali não Mas mais para o lado negativo ainda Falando agora de Xangai, né Barras aí de decisão total enroscando Para ganhar essa faixa do R$4.000 A gente só fica satisfeito com o rompimento de R$4.104 E R$4.200, principalmente se for na mesma barra Por enquanto absolutamente sem tendência Então a coisa para querer enroscar E depois adivinha só para que lado, né Então por enquanto a gente tem uma enroscada Não tem nosso querido Nikkei agora Totalmente lateral, sem tendência nenhuma A bola nem é fechada Então vai continuar perturbando nessa lateral aí Eu diria que a coisa entre R$2.900 e R$2.300 Se quiser o spread menor, R$650 com R$440 Deve ser o spread do enrosco disso aí Lateral, totalmente lateral Falando agora de FTSE sem Londres Depois ali do Não era um inverted hammer, né Mas uma tremenda de uma umbrella, etc e tal De qualquer maneira, enche os olhos Soltou mais uma barra negativa Tendência de venda subindo Bollinger aberto Então aqui também, meu amigo A coisa está bem esquisita Na hora que a gente der a primeira perdidinha Só de leve De R$6.500 A próxima brincadeira Só no R$430 A coisa está ficando bem esquisita Com chance da gente vir lamber ali embaixo Aquela faixa de R$6.300 Perdão Tá legal? Nosso querido Dax Também aqui a coisa também não está bacana Soltamos ali barras negativas Agora o spinning Deitado em cima de uma linha Verdade, né Dormiu exatamente em cima calcado Mas com tendência de venda Agulhada, etc e tal Então aqui a coisa realmente está mais feia Do que está em Londres Mas os dois também estão pedindo para cair Número embaixo para buscar R$10.676 Falando agora de mercado local Deizinho em janeiro 23, né Depois de dois spinning tops Aí uma barra positiva Nada bom Isso daí a gente continua com tendência de compra Parece que saiu ali indicação de venda Mas uma indicação de provavelmente Uma venda falsa Então vamos ficar bem esperto Cotações Cotações Fechamentos Para cima de R$13.60 Meu amigo Não fica distraído não Senão você pode se danar É direto no R$13.90 Sem pedir licença Tá legal A gente só começa a gostar aqui Da brincadeira por lá de baixo Se a gente perde esse R$13.29 Eu estou falando de R$13.30 o tempo todo O número corretinho é R$13.29 Se a gente perder isso daí A gente tem uma chance de dar uma derretida Aí até R$12.90 Mas aqui também A gente por enquanto A gente ainda estamos aqui Arrumado muito mais de compra Do que de venda Embora o Bollinger tenha dado Essa fechada tremenda Bom Mas de qualquer maneira Meu amigo Pregar o olho no R$13.60 Porque para cima desse O Bollinger vai começar A querer abrir de novo Nosso querido Alinha A gente está falando Do setembro 15 Lá era um dayzinho Janeiro 23 Aqui tomou uma pancadinha Para baixo Parece que tem uma mão divina Aí no mercado E etc e tal Por enquanto Nós vamos arrumar de compra O Bollinger ali Está querendo ameaçar Dar uma brida Mas por enquanto Ainda não deu O mercado aqui Para mim Continua tendo pressão Para o lado de cima Obviamente Que tem alguém Fazendo Maquinando algumas coisas Para jogar esse mercado Para baixo Aliás Desesperadamente Para baixo De R$3.460 A gente começa A avaliar Se eles vão conseguir Empurrar ou não Porque Antes disso Se não perder Acima de R$460 Eles não vão empurrar Para lado Que eles querem De maneira nenhuma Então A coisa aqui Também continua Para o lado do estresse Nosso querido Ibov Ali Não tem muito o que falar Continua dentro do script Ali Funcionando direitinho Bollinger aberta Tendência de venda Então a gente tem mais Alguma coisa para baixo R$46.750 É a primeira busca Do nosso amigo Nosso querido Índice futuro Agora Também dando uma derretida Não tem muito o que falar Não Parece que vem buscar Essa linha Aqui em cima Alguma coisa Na faixa de R$46.800 Qualquer coisa assim Ali Com tendência de venda E etc e tal Bollinger aberta Aqui a situação Também é bastante ruim Mesmo que se há A barra positiva Não vamos nos empolgar Não porque Não deve mudar O script aqui De maneira nenhuma Pelo menos Nem que seja A não ser que seja Uma barra positiva Desse tamanho Aí é outra conversa Uma barra positiva Sair aí de R$48.000 E bater R$60.000 E bater R$60.000 Aí talvez Mude a coisa Quer dizer A chance de isso acontecer É R$0.000000 Nada Então Esquece Né meu amigo Nossa querida Petrobras Também sofreu Nossa amiguinha Aí mais uma pancada Para baixo Perder uma linha Linha amarela Nesse R$9.30 R$4.000 R$8.000 As coisas começando A querer se arrumar De venda Não está arrumadora Não Mas se a gente Perde essa faixa R$14.30 Vai ficar bem mais arrumado Você vai ver E nossa querida Ambev Coitadinha Perdeu aquele R$18.77 O objetivo Embaixo de R$18.37 Eu acho que a gente Podia vir aqui Dessa vez Em cima dessa linha Vermelha Fazer um toque Nela de uma vez Para depois Tentar se recuperar R$18.30 Seria o preço Do papel Então Tendência de venda Subindo Bola em aberta De certo e tal Aqui também Tudo pronto Para a coisa Enfear mais uma vez Ok pessoal Por enquanto O cenário Bastante esquisito Né Onde não está Classificado Para baixo Está Muito mais fácil De se classificar Para baixo Então a gente Continua Com as barbas de molho Ok pessoal É isso daí Durante um dia A gente vai passando Mais dicas para vocês Por enquanto é só Um abraço Sorte Tchau Tchau